Então esses quatro ventos vêm para mostrar exatamente o poder de Deus manifesto sobre a nossa vida. A ação direta de Deus em promover em nós e através de nós aquilo que foi estabelecido. Não são todas as pessoas que suportam esse processo. Pastora, quem é que suporta o processo do soprar dos quatro ventos? Aqueles que amam a Deus de verdade. Aqueles que não vivem com Deus uma religiosidade, mas uma genuína espiritualidade. Deus está apontando para algo que ele quer realizar em nós, sob uma perspectiva do que ainda nós não vivemos. Deus está para fazer algo grande a qualquer momento entre nós. Só que a gente só vai viver isso se a gente estiver conectado, se a gente estiver ligado, se a gente não estiver alienado, se a gente não estiver distraído. Agora olha que interessante, ele detém os quatro ventos e ele diz para Ezequiel, profetiza e diz aos quatro ventos. Vem e sopra sobre esses mortos para que vivam. Por que Deus simplesmente não liberou os quatro ventos, soprou sobre os mortos, o Espírito entrou neles, se puseram em pé um exército grande e extremo e eles reviveram. Porque Deus, tudo o que quer realizar, Ele quer realizar em concordância conosco. Tem anjo que Deus mandou segurar o vento na tua vida. Quando Deus quer realizar algo novo, quando Deus quer trazer à existência as coisas que não existem, esses quatro ventos entram em ação. Amém. Amém. Amém.